Pai, você é mono esse boneco aí? Eu espero que eu sou mono, véi. Eu amo muito esse boneco. Só joga isso aí, pô. Mano, ele é muito forte, véi. Quer ver, meu, Rihanna? Pô, não tem skin boa, mano. If all is angry. Pô, vou pedir pra Rihanna de Coreana me dar cá esse prestígio, véi. Será que eles dão, mano? Não, só quando você entrar no NTC. Como você tem tanta RP assim, cara, eu dei pra um cara da Rihanna de Coreana. Pior que não é mentira. Tá vendo? Seu pior. Pior que valeu a pena, né, mano? Valeu a pena. Um milhão de RP. Não só pra você quanto pra mim, né? Vai, vai, vai. Tem cortesia da casa, né? Beijo de Brown. Tá bom, tá bom. Beijo de Alistar, que teve um. E a Kaisa tá na frente, né? Ó, ó. Flecha, flecha, flecha. Não tava pra ficar, mano. Flecha, vagabundo! Ó. Ué. Nossa, ele o cara que você de E, mano. Fou o E, errou ainda. Tudo feio, não fechou. Nossa. Feio feio. Tchau. Tá, flecha, ex-tech. Pega, molequete. Tá muito horroroso na Kaisa. Ele tem dois mafis a mais, mano. Olha o teu suporte aqui. O que você tá fazendo, cara? Calma, jovem. O cara é PSP do mid ainda, mano. Agora eu só tomo, né? E o lixo? Não tá, hein, pai? Quem joga bot lane e dá lixo, é lixo só, mano. Ghost não dá lixo, velho. Ó, ó o Kazex, ó. O Kazex tá invadindo? WTF? Ah, não pode ajudar, não, velho. Mano. Pelo amor de Deus, velho. Smita essa porra, cara. Nossa, o Kazex lixou, mano. O Kazex tá muito troll, velho. Que porra de que foi esse que o cara acertou de mim, velho? Ué, essa skin aqui é da hora, hein, mano? A gente tem um Rammus top agora que eu vi, velho. Ah, web esse aqui, mano. Caralho, que merda é essa, mano? Que merda é essa, mano? Que merda é essa, mano? Mano, o cara tá me ganhando nível 1, mano. Nossa senhora, mas se eu quiser começar a farmar, ajuda, né? Que boa essa é essa esse cara aí, velho. Nossa senhora, velho. Boa essa é essa, eu peguei duas vezes, velho. Mano, que porra é esse jungle, mano? Isso é uma sacanagem, velho. Olha o DAP, eu levei um 2 aqui. Ah, vai tomar no cu, velho. Que isso, velho. Que porra é essa, mano? Não, os caras tão muito sacanagem, velho. Se pá, velho. Não é possível isso. Tá nível 1, volta nível 2. É, doido. Tá suave, nossa. Não, o KD está 3 agora. 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 Olha lá. Mano, o WW conseguiu ficar com menos XP que o cara ainda, velho. Ficou? Motivando Já tirei o espaço aqui do mouse Quase não, é claro Um inimigo foi assassinado Tem merda aqui no teclado, velho, caralho, que jogo pro caralho, mano, ah, não tá, não tá querendo, hein, mano, calma, calma Eu juro de avião, pelo Prime Monster Olha o carinha lá, mano Ah, isso está aqui Ah, isso está aqui Ah, isso está aqui Ah 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 Mano, essa porra desse espaço, cara Ah 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 O que é isso? A bola está impaciente. Obrigado, minha bola. Meu pai, eu mostro. O bola está frio. A bola está frio. Um alívio foi destruído. A bola está frio. A bola está frio. A bola está frio. Ai, Karmachan. Eu tenho chato. Nossa, olha que porra do Kha'Zix, mano. Caralho, esse teclado. Mano, eu digo para vocês, cara. Esse WW é muito ruim, mano. Que porra é essa, mano? Filha da puta, mano. Caralho, que merda é essa, mano? Que porra. Nossa, olha o... Nossa, ele é ruim mesmo. Nossa senhora. Bicho, é feio mesmo. Já foi dois benzes, pô. Tamo de novo. Não. Cara, pica que eu quebrei meu espaço sem querer, velho. Tá sem mouse agora? Não. Espaço. Tô teclado mesmo. Arrumar, mano. Dá para arrumar. Dá para pagar agora. F紀 choro. Tchau. Tá. Masa... Alja, casoha estetou, Ah... Tcha. Meu deus, o cara tem flash. Vou dar uma olhinha aqui, mano. Não te digo a flash, tá? Ah, fã meia. Nice, matou. Tá bom, mano. Tá bom também. Carinha, você tá vendo esses hand de gols só. Tchau. 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 Tava estranho, eu tive que seguir. O bot vem meio disto. Ah, esse teclado tá me chupando. O bot é top, monstrão. Fica mais uma aqui. E agora você tirou o espaço aí e acabou o seu teclado sem espaço? É porque eu uso muito espaço, né? Não, todo mundo usa muito espaço. Mas fala assim, não tem... Pra sem teclado, tá ruim. Tô zoado. Olha o jogo pra ver se dá pra arrumar. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Pode ir, ela não tem flash. Eita, eita! Ah, meu chove. Olha meu chove aqui, rapaziada. Tchau. 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 O que você tá fazendo aí, cara? Tá em mid, bro. Mano, eu sou side, eu jogo side, cara. Side, cara. Stack é do bueiro? É. Tô fazendo bueirinho. Os caras meteram o louco aqui em mim, filho. Tava estranho. Eu tive que seguir. Fica nessa música. Oh. Qual o nome é que é menor esse, mano? FK. Ah, então deixa ele cantar. Pô, foi meio pai esse aí, não, pai. Conteúdo, conteúdo. Canta muito. Ah, não, não. Foi meio pai esse aí, pai, não? Ah, conteúdo. Canta muito. Eu fui inocente ainda, mano. Não, não. Maioso. Clash, velho. Cara, você literalmente só joga side, cara? Que isso? Tá louco? Tô falando pra você, pai. Eu tenho essa side. Quer virar main top? Vai virar main top? Não, eu tive essa, tô falando. Cad技. Cad技 a fez ele pelo Prime, monstro e ela. Tá ligado. Tá ligado? Ah, ligado. Cad技 a fez ele pelo Prime, monstro e ela. Cad技? Seu time tem destruído um torrento, é um jogo divertido. Seu time tem destruído um torrento, é um jogo divertido. Seu time tem destruído um torrento, é um jogo divertido. Eu vou arrumar meu espaço agora e eu vou voltar a ser um deus nesse momento. Eu vou voltar a ser um deus nesse momento. Eu vou voltar a ser um deus nesse momento. É o pai, né, mano? Eu jogo muito, né, velho? Meu irmão. De quantidade ou de habilidade? Corre. Eu tenho esse mal. Cara, tem que... Maltecada. Cara, tem um Baron, tá? Eu acho que esses caras tão Baron. Tá tão Baron, cara. Eu vou matar aqui os caras na side, então. Tá muito prova aí. Será que você não é tão Baron, não? Legendary. 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 Ai, ele tá meio sacanagem, cara. Eu tô, tipo, fazendo o game, o cara, tipo... Não veio? Olha o... Olha o... Olha o... Que é esse, meu Deus? Ó, over already? Tava estranho, eu tive que seguir. Ah, morreu ou não? Não. Agora eu vou acabar mesmo. Não, 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 não. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ficou full build, hein, mano. Vamos lá. Tá salindo minha aí desse maluco. Pfff. Nice up. Pfff. Pfff. Ê, nunca mando. Cadê a Swindler na Coreia, velho? Pfff. 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 Vê, 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 vê Porra, merda. Faz, 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 faz o game aí, meu xô, vai. Faz o game aí, meu xô, vai. Ó, ó, ó. O mais é diferenciado não, meu xô, vai. Oh. Você tem essa aqui, Ana. Ó lá. Ih, mole. Ó o que faço. Tá bom, tá bom. Agora não arrumei espaço. Eu tô nerfado. Quarenta segundos, dá pra rolar. Entra. Tava estranho. Eu te... O que se... Arrima aí, papai. Acabou esse aqui já, vai estar na casa. Tá zicando mesmo? Proteger. Este é um jogo divertido. O cara veio em mim, bó. EG Bliss. É exagero falar que você é um dos melhores atiradores brasileiros em atividade? Fui. Ah, não é, né? Fala que não é, vamo lá. Fala que não é, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá.